Após reivindicação de moradores do bairro Terra Nossa, em Osasco, foi entregue no último domingo, dia 13, a reforma do espaço esportivo e de lazer. A área de lazer recebeu brinquedos para o playground, iluminação de LED, lixeiras, paisagismo, pista de caminhada, aparelhos de academia ao ar livre, revitalização completa da quadra poliesportiva, o que inclui a nova pintura, troca de alambrado e traves. No local também há um campo de futebol que ganha um gramado sintético, alambrado e iluminação de LED.